Dando início, propriamente dito, ao nosso conteúdo, conteúdo de micro principalmente, aqui eu coloquei toda o nome da disciplina, mas aqui nós vamos focar principalmente na microbiologia, certo? Semana que vem nós vamos ver parasitologia, certo? E também vamos ver um pouquinho mais de microbiologia. Talvez a imunologia a gente veja só lá na última aula, certo? No último dia de aula. Mas para que hoje a gente já tenha até uma base bem estruturada do que eu falei anteriormente, a gente vai ver só microbiologia. A gente vai ver o geral da microbiologia e também vai ver muitas coisas sobre bactérias hoje. Então o nosso assunto hoje é introdução à microbiologia e bactérias, ok? Pronto, vamos lá. Essa primeira slide aqui, vocês já responderam um pouquinho quem são esses micro-organismos, onde se encontram esses micro-organismos, quem são? Vocês agora já têm em mente quem são eles, onde eles estão? Estão em todos os lugares, estão em todos os lugares que vocês possam imaginar, estão no nosso corpo, estão nos nossos alimentos, certo? Estão na nossa cervejinha de sexta-feira, estão no nosso pão de toda manhã, estão no iogurte, estão no queijo, enfim. Estão nos hospitais de rumo, como se fala, né? Estão em todo canto. Agora, como eu falei para vocês no bloco anterior, dos micro-organismos que existem no mundo, apenas 3% são relacionados a doenças. Como assim, professor? Apenas 3% são relacionados a doenças? Eu quero dizer que apenas 3% de todos os micro-organismos que existem no mundo, que são muitos, apenas 3% são causadores de doenças. É muito pouco, assim, né? Porque são muitos micro-organismos, mas poucos tipos de micro-organismos, né? Comparado com o tanto que existem, causam doenças. 97% dos micro-organismos estão relacionados a outros eventos. Como assim outros eventos? Já falei um pouquinho no bloco anterior, vou falar muito mais aqui, né? Mas esses outros eventos são a parte de alimentação, são a parte de tratamento de água e esgoto. Como assim, professor? A gente vai ver aqui bem direitinho, ok? Mas o que vocês precisam saber, certo? Dessa aula aqui, o que vocês precisam saber de verdade, né? A aula toda é importante, mas a principal coisa que vocês precisam saber é que apenas 3% são micro-organismos causadores de doenças. Os outros, eles não causam doenças e outros até ajudam a nós a sobreviver, né? Ok, professor, ok. Isso aí você já falou, isso aí eu já sei e tal. Mas eu quero saber o que são esses micro-organismos. O que é essa microbiologia que eu só ouvi falar e tal? Eu quero saber o que você me explica o que é. Pronto, sem problemas, certo? Aqui, ó, nós temos a palavra microbiologia. O que significa essa palavra microbiologia? Separando ele, ó, o micros significa pequeno. Então quer dizer que os micro-organismos ou a microbiologia estuda micro-organismos pequenos. Bio, né? Bio, né? Todo mundo aqui lembra lá do ensino médio que bio é vida, né? Biologia, tudo que é com bio, biografia, tudo é vida. Então esse bio aqui significa vida. E o logos significa ciência. Então a gente poderia dizer que é a ciência voltada à vida dos micro-organismos, né? Dos micro-organismos. Então a microbiologia, no seu sentido mais puro, seria isso, certo? Lá em 1900 e nada, né? Como se diz, né? As pessoas falavam micróbios, né? Não é errado, né? Falar micróbio, quando a gente fala de micro-organismos. Mas esse nomezinho micróbios, ele está em desuso, certo? Ah, o micróbio ali. O professor está dizendo que dizer micróbio é errado? Não. Só estou dizendo que hoje, até mesmo eu falo micróbio às vezes nas minhas aulas, mas hoje o termo micróbio não é muito utilizado dentro do ambiente hospitalar, nem sala de aula, não. O que a gente usa é micro-organismos, certo? Micro-organismos, certo? Ó, aqui, ó, quem gosta de escrever um pouquinho sobre os slides, ó. A microbiologia é classicamente, né, perdão, definida como uma área da ciência que se dedica-se aos estudos de micro-organismos que somente podem ser visualizados ao microscópio, certo? Então, aqui, esse termozinho aqui está falando que a gente só consegue estudar os micro-organismos com o auxílio de um microscópio. O professor quer um microscópio, aquele negócio que a gente coloca o olho e aumenta as coisas, certo? Normalmente é utilizado em laboratórios e tal. Assim, ó, a microbiologia envolve o estudo dos organismos procariontes, lá de novo, ó, lá no cinema, a gente vê isso aqui, ó, que são as bactérias e as árqueras, os eucariontes, que são as algas protozoares e cungos, e também seres acelulares, vírus. Professor, o que é isso aí que o senhor está falando, pelo amor de Deus? É fácil, certo? Nós, todos nós, somos feitos, falar assim, feitos, né, de células. Eu, você, somos feitos de células, né? Nós temos células na nossa pele, células no nosso sistema urinário, temos células, enfim. Todo o nosso corpo é feito de células, certo? Os micro-organismos não são diferentes, eles também são feitos de células, certo? Alguns micro-organismos são chamados, né, as células deles de procariontes, ou são organismos procarióticos, né, como exemplo, as bactérias. Outros são micro-organismos eucariônticos, ou eucarióticos, no caso aqui está dando, ó, os protozoares, que são os parasitas, e os fungos, ok? Ok, professor, as nossas células, nós, como humanos, nós temos células eucarióticas, certo? Já a maioria dos micro-organismos, né, principalmente as bactérias, são eucarióticas, certo? Mas, professor, qual é a diferença entre procarionte e eucarionte? Eu não vou me adentrar muito nisso agora, porque lá na frente a gente vai ter essa diferençazinha bem delimitada, certo? Mas, só trazendo um spoiler do que a gente vai ver, procarionte é as coisas mais básicas, certo? Mais básicas, mais primárias, menos desenvolvidas. Vou falar assim, certo? Já os eucarióticos, eu, vem de eu, vem de nós, seres humanos, nós já somos mais desenvolvidos. Então, as células eucarióticas, elas são mais desenvolvidas. Mas as diferenças físicas entre elas, a gente vai ver lá na frente, mais acertada como é. E também aqui, ó, ele fala sobre os vírus, certo? Os vírus, tão famosos vírus, né, que são acelulares, ou seja, meio que eles dão sem células, certo? Eles nem são, pra falar a verdade, um ser vivo. O vírus não é um ser vivo. As bactérias são um ser vivo. Os parasitas são um ser vivo. Os fungos, eles são um ser vivo. Agora, os vírus, eles não são considerados seres vivos. E isso a gente vai debater também nas nossas aulas, ok? É... deixa eu ver... Vamos lá, ó. Os micro-organismos. Aqui eu trago as importâncias dos micro-organismos, certo? Primeira coisa que vocês precisam saber sobre os micro-organismos, Primeiro é que eu disse que eles são vistos apenas por microscópio, né? A maioria deles. Mas, outra coisa que você precisa saber sobre os micro-organismos é que se não existisse esses micro-organismos, provavelmente nós não estaríamos aqui, certo? Então, eles são importantes, não. Acho que eles são fundamentais, certo? Aqui deveriam estar áreas fundamentais para a sobrevivência dos seres humanos, certo? Por que, professor? Já falei algumas coisas. Eles ajudam o nosso corpo em várias coisas. Vai ver mais detalhadamente lá na frente. Só que não ajuda apenas nós, seres humanos, não. Ele também tem o seu papel nas plantas e também em outros animais, certo? Sim, certo? Os micro-organismos, eles causam infecções, certo? Eles são muito conhecidos por causar infecções. Essas infecções podem ser primárias e secundárias. No final dessa aula de hoje, nós vamos ver muitas, mas é muitas mesmo, doenças que são causadas por bactérias. Vai ver muito, muito, muito. Eles também servem para reciclagem de resíduos. Como assim, professor? Reciclagem de resíduos? Sim. Principalmente em ateus sanitários, em grandes hospitais, em grandes centros, eles utilizam o micro-organismo para degradar a matéria, ou degradar para diminuir, para reduzir e tal, né? Como o nosso colega aqui falou, a nossa amiga, falou que também serve para a produção de remédios, principalmente os antibióticos, também vitaminas, enfim, serve para um bocado de coisa. Na indústria farmacêutica, né? Também é utilizado na indústria de alimentos, como eu falei aqui do queijo, né? Também é utilizado para fazer combustíveis, na engenharia, enfim, tem muitas coisas aí, certo? Quando a gente fala de micro-organismos, nós também devemos falar de microbiota, certo? Que é a relação dos micro-organismos com outros meios. Por exemplo, nós, seres humanos, nós temos uma microbiota, certo? O solo tem outra microbiota. Como assim o solo, professor? O solo, o chão, tem outro microbiota diferente. A água também tem a sua microbiota normal, tem os seus micro-organismos normais lá, certo? Normalmente, existem dois tipos de microbiotas, certo? São chamadas de microbiotas permanentes e as microbiotas transitórias. Qual é a diferença entre elas, certo? Primeiro, a permanente. O que é uma coisa permanente? O que é uma coisa permanente? É que fica por muito tempo. Então, nós temos bactérias no nosso corpo, por exemplo, que elas ficam com a gente até mesmo a vida toda, por muito tempo. Já outros bactérias que nós temos, ou outros micro-organismos, eles são transitórios. Eu quero uma pessoa transitórias, que anda muito, né? Está comigo hoje, mas pode passar para outro canto depois. Então, transitórias seria isso. Pode passar para outro lugar, certo? Pessoal, eu trouxe para vocês essa imagem aqui, muito interessante, certo? Isso aqui a gente utiliza para fazer exames, certo? O nome disso aqui é um meio de cultura. Para que serve esse meio de cultura? Por exemplo, quando um paciente está com infecção urinária, eu tenho que saber o que é que está causando essa infecção urinária. Opa, perdão? O que é que está causando aquela infecção urinária naquele paciente, né? Qual é o micro-organismo que está causando aquela infecção naquele paciente? Então, eu preciso saber qual é. E para isso, eu utilizo um exame chamado urocultura. Alguns de vocês já podem até ter feito esse exame, ele é muito comum, né? Mas, normalmente, eu uso esse exame para saber quais as bactérias, não só da urina, mas também do sangue, entre outros. Para saber qual é a bactéria ou fungo, né? Ou os organismos que estão causando aquela doença. Aqui, por exemplo, são as bactérias, né? Que cresceram aqui, da pele sadia de uma pessoa. Então, tudo isso aqui, ó, é muitas bactérias. Ah, professor, mas você disse que só dava para ver as bactérias com o microscópio? Sim, verdade, né? Só que aqui não é só uma bactéria. Aqui tem milhões de bactérias. Por isso que a gente consegue ver. Aqui, pessoal, ó, como eu falei, são bactérias isoladas da pele sadia. Então, se a gente pegar um... Fazer uma raspagem da nossa pele e colocar para ela crescer em ambiente assim, por exemplo, vai crescer. Porque nós temos muitas, muitas bactérias em nossa pele. A maioria delas, graças a Deus, não causam doenças. Certo? Ó, como eu falei, os micro-organismos, né, eles são muito... são muito... usados, né, em outros meios, né? Como eu falei lá naqueles lá no interior, 97% dos micro-organismos, eles são relacionados a outros eventos que não sejam a doença. Ou doenças, né, ou infecções. Um exemplo clássico disso aqui é os iogurtes e as bebidas lácteas, né? Por exemplo, o Danone, o Iarcult, né? O Active, que é caríssimo, né? Todo mundo quer tomar e tal. Aqueles iogurtes da Danone, né? Então, todos eles têm uma coisa em comum. Todos eles servem, né, para regular, né? Eles usam até mesmo na propaganda deles, regular as funções intestinais. Sim, beleza. Mas quem regula mesmo são as bactérias que estão dentro desses iogurtes, né? Que são chamadas de, ó, lactobacilos, né? Por isso que essas bebidas, normalmente, são chamadas de bebidas lactas. Porque elas têm lactobacilos dentro delas. Ou seja, na próxima vez que vocês forem beber um iogurte em alguma coisa parecida, vocês lembram que vocês estão tomando micro-organismos. E agradeçam esses micro-organismos que ajudam o seu intestino a trabalhar da forma que é para ser realmente, né? Então, eles ajudam a gente. Outra coisa, ó, que até nosso colega falou. Na indústria de medicamentos, né? Antibióticos, a insulina, né? A streptomicina, que também é um antibiótico. A penicilina, que é o antibiótico mais famoso do mundo, mais antigo, foi o primeiro a ser descoberto, né? E foi descoberto por acaso, né? A gente vai ver isso aqui. Isso aqui mais direitinho, né? Algumas vacinas, a maioria das vacinas, né? São produzidas por, através de micro-organismos e tal. Quando eu falo dos antibióticos, ó, tem vários, né? Como eu falei. Mas, o principal é os, é a penicilina, né? A mais conhecida de todos, a mais antiga, que foi descoberta, né? Por acaso. Como diz aqui, ó, foi descoberta em 1928, mais de 100 anos já. Uma descoberta ocasional, né? Ou seja, uma descoberta por acaso. Como assim por acaso, professor? Aqui, pessoal, ó, é um meio de cultura, né? Como naquela outra imagem, né? Mas nesse meio, aquele cara que descobriu a penicilina, ele colocou fungos e bactérias junto, no canto só, certo? Normalmente, fungos e bactérias, eles não se dão bem quando estão juntos, certo? E foi visto que as bactérias, né? Que era isso aqui, ó. Tudo isso aqui é bactéria, ó. As bactérias, elas, que estavam perto dos fungos, estavam morrendo. Ó, aqui são os fungos. Então, os fungos, eles produziam uma substância que era tóxica para bactérias, ou seja, que matava as bactérias. Essa, essa, esse fungo se chamava penicilino, né? Então, ele conseguiu matar todas as bactérias que estavam aqui, ó. E isso foi bom para, para a gente, né? Para a medicina, que descobriu o importante, o importante antibiótico, né? De interesse médico, né? Que até hoje é utilizado muito. Foi descoberto através desse acidente, onde foi colocado esse organismo junto, em uma mesma, é o mesmo local. foi descoberto que eles conseguiram matar aquelas bactérias, certo? Pessoal, só um bichinho aqui para dominar que ela funcionava que está muito quente. Está muito quente. Pô, está indo acerto agora. Pronto, ó. Outra coisa, ó. Dos, ainda falando sobre os micro-organismos, né? Sobre as funções deles, né? Na nossa sociedade, né? Quem aqui, quem de vocês, né? Já ouviram falar desses tipos de queijo aqui, ó? Queijo gangonzola e o queijo roqueforte. Algum de vocês já ouviram falar desse tipo de queijo? Vamos lá? Já. Já, né? Esses queijos, o que é que a gente tem diferente neles? Já comeu algum deles? Já viu? Já comprou? Vamos lá? Também já. Já, né? Qual a diferença deles, assim, para os outros queijos? visual mesmo. Vamos lá? Esses pontinhos pretos são fungos no queijo? Pronto, é isso que a gente ia falar. Normalmente, o queijo que a gente conhece, ele é amarelozinho, esbranquiçado, né? E não tem muitas coisas neles, né? Esses daqui, esses queijos, principalmente o mais conhecido, o gangonzola e o roqueforte, eles têm um sabor muito forte, né? E também, eles são um pouquinho diferentes dos outros, porque eles têm esses pontinhos aqui, esses pontinhos verdes, né? Que são os fungos. esse daqui é o queijo gangonzola, esse daqui é o queijo facforte, né? Então, na indústria de queijo, esses fungos valem quase ouros. Ouro, por exemplo, eu tirei da internet isso aqui, essa semana eu tirei para fazer uma aula para vocês, aqui, quantas gramas é? Acho que é 100 gramas, certo? Do queijo gangonzola, 100 gramas não, perdão. o quilo do queijo gangonzola custa 80 reais, né? Enquanto o queijo normal custa quanto? 15 reais, é 7, 20? Né? É por aí, é pessoal, também? Isso, 15. Então, esse queijo gangonzola já tem o seu valor mais alto. Esse queijo gangonzola, ele pode ser feito em vários locais, né? Esses fungos, eles não são tão difíceis de achar, né? Então, o quilo desse queijo custa 80 reais, né? Quase o quadro do preço de um queijo normal, né? Como a gente vê aqui, ó, a gente vê aqui, ele é realmente diferente. agora, né? Aquele pessoal que tem um paladar mais diferente, né? Que tem mais, enfim, né? Eu nunca vi esse queijo, nem comi esse outro queijo Rockfort, só comi esse daqui por gangonzola. Mas, quem já comeu esse queijo Rockfort, né? Sabe que ele é um queijo francês, né? E ele custa normalmente 44 reais, né? Ah, professor, o mais barato que o outro. Esse daqui, pessoal, custa 44 reais, quase 45, 100 gramas. Né? Então, fazendo aí o... Fazendo aí um quilo dá 400 reais num quilo de queijo, né? Então, realmente são pra políticos e tal, que gostam mais, que tem dinheiro mais fácil, né? Disse aqui. Ele é um queijo tipicamente francês, né? Por isso que ele é mais caro, porque o fungo que é... que era que o fungo desse queijo normalmente só cresce mais na França. Então, por isso que ela é tão caro assim, 100 gramas, quase 45 reais, né? O preço de 2 kg de carne em 100 gramas de queijo, por exemplo, né? Normalmente, aqui no Brasil, você vende mais assim, né? Em pacotes. Falam que o gosto dele, ele é muito mais marcante do que o outro queijo. Pode, claro, que é o queijo normal, né? Então, na indústria alimentícia, esses fungos são vendidos por milhares de reais, né? Pra fazer esse queijo. então, é algo realmente que move muito dinheiro, certo? Outra coisa, ó, que é relacionadas aos fungos na indústria de alimento, né? Os cogumelos, né? Vocês imaginavam que os cogumelos são microorganismos? É meio difícil assim de imaginar, né? Mas, sim, né? É uma espécie de fungo, os cogumelos mesmo são uma espécie de fungos, alguns deles são comestíveis, né? E outros já são medicinais. Mas, quando eu falo isso pra vocês, que alguns deles são comestíveis, não é pra vocês saírem por aí comendo os cogumelos que acham por aí, não. Não. Apenas uma espécie é comestível. Outras espécies podem ser venenosas e outras espécies são até alucinógenas, O pessoal chama. Que, realmente, o pessoal usa mesmo pra se drogar, alguns deles. Fica, na linguagem ainda, fica um chapadão, como chama, né? Então, alguns cogumelos, eles têm esse poder de deixar a gente alucinados, outros, envenenados, mas tem uma espécie que você pode comer, né? Como eu falei, ó, os pães são fermentados também, né? Por um tipo de micro-organismo, que é os fermentos biológicos, né? As pizzas também, né? Quem gosta de comer pizza e tal? Os fermentos biológicos, né? São colocados micro-organismos pra fazer aquela fermentação, pra eles crescerem, né? Esse micro-organismo é chamado de sacaronises, né? Que é um fungo, né? Que é usado principalmente em cereais, né? Pão, pizza, como eu falei, outras coisas também são usadas esses fungos. Pra cerveja, né? Quem gosta aí, né? Uma cervejinha na sexta-feira, sábado, domingo, segunda, treze, quarta, quinta, né? Não sei. Também tem um organismo dentro dele. E é o mesmo tipo de micro-organismo que tá no pão, certo? Então, são os mesmos tipos que fazem aquela fermentação e tal. e também é um fungo chamado sacaronises, né? Então, quem gosta da sua cervejinha também lembre que quando vocês estiverem lá relaxando, tomando a cervejinha, não sei se pode no bar ainda, não sei, né? Mas quem estiver tomando cerveja em casa, em algum lugar, lembre da aula do professor Úscio que vocês estão bebendo também fungos, certo? Não sei se isso vai melhorar ou vai piorar o gosto da cerveja, mas agora vocês vão saber o que é que vocês estão tomando, né? Dá um gostinho até bom na cerveja e tal. Outras coisas, ó, no vinho também, no álcool também, no shoyu, né? Pessoal da comida japonesa também tem um organismo dentro, certo? Então, tem várias coisas no ramo alimentício, certo? Saindo do ramo alimentício, né? Isso também são utilizados muitos no organismo na agricultura, certo? Alguns deles servem pra ajudar a crescer plantas e tal, né? por exemplo, risobium, né? Mas você não precisa saber isso aqui não, só a título de curiosidade, certo? Alguns deles, ó, também é utilizado na derratação de esgotos, de metais, outras coisas, certo? Então, é uma indústria rica, rica mesmo, ok? Ok?